E aí pessoal, tudo bem com vocês? A gente está aqui preparando para fazer um vídeo e essa vez não vai ser externo, como vocês podem ver aqui. Virem aí a câmera. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um efeito chamado Inception. Existem vários efeitos chamados Inception, só que o que a gente vai fazer é um que basicamente a gente vai ficar fazendo a variação de monitor e cenário, saca? Por exemplo, eu estou falando aqui com vocês e a imagem vai sair mais ou menos igual a Jack vai editar aqui e ir para outra cena, beleza? E tem outro problema que a gente vai ter, então corta aqui rápido que eu vou mostrar um negócio para vocês. É como se tivesse cortado. Então, basicamente o que eu queria mostrar para vocês era isso aqui. Esse aqui era o roteiro que a gente tinha mais ou menos porque o roteiro escrito não precisa ter um script exatamente, a gente vai fazendo de acordo com os quadros que a gente imaginou. Porém, a primeira cena seria com o Fred e o Fred meio que está ausente, então a gente vai ter que dar um jeito. Então, a gente está pensando em Fred telefonar para a gente, o Fred não vai telefonar para a gente porque o Fred não está presente no momento, sozinho. E aí, o que a gente vai fazer? Ele vai passar uma demanda de, provavelmente, edição de vídeo, uma demanda que envolve muito mais coisas e a gente vai se jogar uma coisa para outra. Não é comigo, é com o Will, é com a Jack. E assim vai, correto? Correto. E a gente tem que começar no diálogo que a gente vai começar agora. Então, corta a edição. Faz de novo, vai pé na tela. Não faz de novo, vai pé na tela. Então, pessoal, quero mostrar para vocês um dos efeitos que a gente estava tendo aqui e a maneira que a gente vai resolver, que é uma solução que vocês podem usar, que é um equipamento muito importante que vocês podem ter. Mas, primeiro, quero mostrar o defeito para vocês. Dá uma ligada aqui na Bruna, como é que ela está. Como vocês podem ver, a iluminação daqui está boa, a iluminação de cá está legal, só que aqui a gente tem uma sombra preta. Para o direcionamento que a gente quer fazer, essa sombra preta não combina. Se fosse, tipo, a gente fala de HQ, de filmes, um canal de YouTube que fala sobre isso. Então, o que a gente vai usar? Um refletor. Basicamente, a gente vai espelhar a luz que está vindo aqui do nosso spot e mirar o nosso da Bruna. Então, como vocês podem ver, iluminou muito mais o meu rosto aqui. Vou mostrar antes e depois. Antes, só aí o tanto que diferenciou. Depois. Então, pessoal, como vocês viram, a gente acabou de terminar aqui. Opa, acabei de ligar aqui. Vocês vão ver o resultado final, então espero que vocês vão acompanhando aí. E, Bruna, o que você quer falar? Ficou legal? Ficou mal? Vai ficar muito legal porque eu preciso ver uma coisa muito diferente que nunca foi feita aqui no estúdio. Fique ligado. Então... Alô? Mas demanda de vídeo? Tá. Demanda de vídeo pra mim. Seria uma pena se eu fosse passar pra Bruna. Demanda de vídeo? Mas esse é quase Jack, meu amor. Eu sou criação. Ué, mas cadê os arquivos? Sem arquivos não tem edição. Mas, ô, minha filha, pra ter Storyboard precisa dar ideia. E já não é comigo, né? Ô, Bruna, cadê você, né? Eu vou ligar pro Fred pra entender isso porque eu não tô enterrando em nada. Não, 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 não. Liga não. Mas por que você não vai ligar pro Fred? Não, porque ele já passou a demanda. Eu tô passando pra vocês. Se ele ligar ele vai ficar incomodado. Gente, tô tonta. Ui, eu tô com fome. Vamos comer. Ixi, acabou de comer. Queria um podinho. Pois, por isso que eu falo que é tão importante uma boa comunicação entre todos dentro de uma agência. Tchau, tchau.